Avenida Ipiranga, cidade de São Paulo, aqui é o famoso terraço Itália. Tem um restaurante lá em cima, que é muito disputado, chega a ficar dois meses na fila de espera para tomar um vinho lá em cima, um almoço, mas por conta da pandemia não dá. Hoje é dia 14 de 5 de 2021. E aqui é o centro de São Paulo, centro novo. Avenida Ipiranga com a Avenida São Luiz. A Avenida São Luiz. Aqui é o centro novo. Ali é a Praça dos Viados, Grupo LGBT, Praça da República. Estou indo aqui na Rua 7 de Abril, centro novo de São Paulo. Bolsão de motos. Aqui é a Rua 7 de Abril, próxima Rua Paralela e Tapetininga, Rua 24 de Maio, onde fica o Sesc. É isso aí galera, aqui é Marcos Vila, dando um rolê no centro de São Paulo. Até mais, fiquem com Deus. Hoje é dia 14 de 5 de 2021.